A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Baleia é o boi do mar Que tombou na agonia Reima, reima, é só remar Já pintou o negro o dia Quem plantou sonhos nas águas Quem do arpão fez seu pão Quem sofreu tamanhas pão Em vem da paz de noção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL